BABBOL GOL DO CORINHA A torcida vai à loucura Que gol O Pabu Mete gol Cruzamento de Jasson Tira a zaga Tocou Tocou E que gol Corinthians faz aqueles toques Muito bons Vai Corinthians Rolou curtido Corinthians abriu Pua zero Tocou Tocou Céptico Pagre E Canilo Silva O que é isso? Força! Escorreu! 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 Ih! Ah, Jô! Na cara do gol! Ah! Na cara do gol e o joelho! Ah, meu pai, eu não acredito nisso! Na cara do gol! Não, ele faz o gol e ele faz! Não, ele faz o gol e ele faz! Estantei! É, ele dá muito! Uh! 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 Não, ele dá muito tempo! Uh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Seis chutes 3 Só deu Corinthians no primeiro tempo Desire ficou 14.5 Deu 14.5 por BOLA LAY A Corinthians 1x0 no jogo O campo bravo Miami Ua A CIDADE NO BRASIL zeitestes Сегодня 2x4 2x5 2x5 Não vou falar nada, porque o João tá me deixando bravo já. Toda vez que ele vai, ele erra. Vou tirar o João. Vai, tem que tirar o João. Olha, ele não está assim, igual o casinho. Ele não está assim, igual o casinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom Tentou E aí A gente vai ver se o Romero vai igual a essa, hein? E aí E aí E aí E aí Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos fazer um bom, vamos fazer dois, 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 dois. Cássio! É duas vezes, chama Cássio. Rua, duas vezes Cássio. Aí você entrou, meu irmão, você acha aí de casinho. Olha, 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 olha... Olha, 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 olha... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL